MÚSICA Fala minha tropinha do Youtube Rapaziada, eu mesmo Marquinhos por cá Começando mais um videozão pra vocês Aqui no canal, rapaziada Seguinte, estão se preparando Tá bom? Pra estar indo lá Pro interior de São Paulo A gente vai, se eu não tô enganado Florida Paulista Florida Paulista, é o nome da cidade Lá no interior de São Paulo E depois vamos em São José do Rio Preto Descarregar lá, rapaziada Tentar carregar pra Curitiba Ou no caso, se eu não carregar nada Já tem que descer aqui pra Curitiba Que eu já tenho carga Agendada amanhã às duas da tarde Pra estar subindo lá pro Minas Bom, o que eu vou fazer? Como eu tenho meu amigo JB aqui em Curitiba A gente tem uma parceria muito forte Entre as duas transportadoras JB vai coletar pra mim esse material Vai deixar no seu galpão Eu vou descarregar lá Assim que eu terminar Eu já vou pegar descendo Se o cliente confirmar a mesma carga JB coleta pra mim Deixa no galpão dele Eu desço já no Carradão Carregar pra subir Betinho Descarregar E descer de novo até São Paulo Já vou ficar por ali no Nick Arts Vai vir muita novidade pra vocês aí, rapaziada Que a gente vai iniciar A saga Quinto encontro Se eu não estou enganado Eu acho que é Quinto encontro do GFM A gente vai estar lá fazendo A nossa parte Participação Vamos estar indo no comboio Muito louco pra lá, rapaziada Mas acompanha essa viajada Quem não é inscrito Já falei Se inscreve no canalzinho lá Deixa seu like Não deixa de seguir Se não também não Se você não seguir Já não vai chegar as notificaçãozinha Assiona a notificação Segue, deixa aquele likezinho Pra ajudar nós, tropa Não custa nada Não vai tirar nada do seu bolso Nenhum real Só vai tomar um pouquinho do seu tempo Te dando mais esclarecimentos Mostrando o nosso dia a dia aqui Do vanzeiro Tá bom, rapaziada? O vanzeiro que é vanzeiro Sabe E tem muita gente que tem procurado Informação Como trabalhar com a van O que fatura a van Marquinho Quanto você comprou esse frete Pra estar indo pra lá? Vou estar explicando tudo pra vocês Nesse vídeo Tá bom, rapaziada? Acompanha aí Não perde nada Que vem pancada E a gente tá vindo com tudo na internet Graças a Deus, rapaziada Só agradecer a vocês todos aí Por estar dando essa oportunidade Estamos crescendo tanto no YouTube Quanto também nas outras redes sociais Que a gente tem E Deus tá abençoando, rapaziada Tá aí a queridinha Marcha Em cima de marcha Deixa eu ver Primeira do Brasil Suspensão a ar na dianteira E trabalha, tá piazado Não fica só na garagem de casa, não Nós botamos pra derreter Tamo junto Vai comprando aí Não perde nada Que nem novidade Tamo junto, rapaziada Olha aí, pessoal Pra vocês verem como é que é A vida do vanzeiro, né? Vamos começar pelo maleiro Mostrar pra vocês aqui, ó Roupinha, ó Já peguei minhas calçadinhas Calça de moletom, né? Aqui, ó Toalhinha, camiseta Tudo aqui dentro, rapaziada Bermuda Cueca, né? Perfume Olha aí, ó Vou colocar mais uma calça de moletom Porque essa semana vai ser meio pauleira Sabe, rapaziada? Ó a internona aí, ó Todo mundo já conhece, né? A interninha Geladeira Toda vez que eu Venho na van Primeira coisa que eu faço, rapaziada Já ligar a geladeira Tá agorizado Não tem muita coisa, né? Tem uma cervejinha ou outra ali Que era final de semana Não deu tempo de pegar muita coisa Tem um energético ali Um Um monster Né? Ó, o Juarez tá aí também A minha companhia diária Tá, rapaziada? Mostrar um pouquinho pra vocês aqui Como que funciona Aqui É um banco do Axor, tá? É Escamboteado Aqui onde fica a minha bota Colete, tá, rapaziada? E Lá dentro da Do Maleiro Tem mais ali O óculos Né? Dentro daquele outro maleiro Lá fica o capacete Algumas outras coisas Então assim, rapaziada Pra quem quer começar também No transporte Os seus IPI É muito importante Você ter IPI Capacete Protetor Protetor do ouvido Né? Que fala O óculos, né? Então tem que ter, rapaziada Esses itens São muito importantes É Pra quem tá começando Tá bom? Então não deixa de Comprar Esse tipo de situação Aí Os caras passam buzinando Tá bom, rapaziada? Não deixa de De adquirir É Os seus IPIs Aí a botina, né? Sempre de calça jeans Na porta da empresa Uma dica que eu dou Pra galera que tá começando Chega de bermuda E regata, rapaziada Em porta da empresa Sei que tem cara Que vai falar Ah, mas isso aí eu sei E tal Mas é uma dica Aí porque tem pessoas Que sabem Mesmo assim faz Chega de bermuda Na porta da empresa E os caras E os caras não deixam entrar Outro chinelo de dedo Então Sempre ali A botina, né? Ó, vocês veem Eu tô de tênis Não entro de Sapado dentro do meu carro Ele fica no degrauzinho aqui Mas A botina sempre de baixo Chegou ali A porta da empresa A botina no pé O couro Pra descarregar Tentar agilizar o processo E isso faz com que Você agilize o seu processo Também de descarga Tá bom, rapaziada? Estamos aí Com Mil e seiscentos quilos Pra mais Repara pra vocês verem Que baixou um pouquinho a van Realmente tá pesada A frente, rapaziada Eu ergui o que eu pude Né? Pra deixar ela O mais original possível Pra rodar Mas Não é minha altura de rodagem Minha altura de rodagem É essa aqui Tá bom, rapaziada? Isso aqui é mais Pra você poder Erguer na hora de passar Uma fiscalização Ou algo assim Beleza, então meus tubarão Estamos pronto Preparado e querendo Carrão que você já conhece, né? É o carro do horário Pra quem não sabia, rapaziada Tô com uma van minha tombada A 01 Foi tombada Em cima da pocha do Represa Né? Mas a gente Como se diz, né, rapaziada? Não desiste Não desanima Não é fácil, gurizada Não é fácil passar por essa situação Que eu tô passando Né? Carro tombado Carro batido É Luta Luta, luta Mas vem a recompensa Que aí a galera aí Que segue Que nos apoia Que não nos faz desistir Sabe, rapaziada? O que não me faz desistir Todo dia, rapaziada É primeiramente Minha família, né? Né? Deus também Primeiramente Deus primeiro, né? De ver minha família E depois vocês aí Que tem incentivado E dado todo esse apoio De coração Quando tomou minha van Muita mensagem de Apoio, sabe? Tem muita gente Pra criticar, né, rapaziada? Mas eu quero ver Tipo, tá na pera da pessoa, né? O que eu falei Eu não desejo Nem pro meu pior inimigo, rapaziada A situação que eu passei Quando tomou minha van Eu e minha família aqui Foi uma situação de muito desespero Porque pra quem me conhece Nesses 10 anos, rapaziada Eu trabalhei muito duro Pra ter nesses carros Pra manter eles Dessa forma que vocês estão vendo E principalmente a 01 Que ela tem uma história Muito linda Em cima daquele carro, né? Foi 4 anos e meio Trabalhando com aquela van E ela que acabou construindo essa aqui Ela que acabou construindo a outra Então, não é fácil, sabe, rapaziada? Tive que se desfazer De um dos meus carros Vendi uma das vans lá A 02 Que era uma das vans Que chegou por último Assim, vamos dizer Quase por último, né? Modo Z Mas virou a 02 Me desfiz, rapaziada Por conta da... A gente fica traumatizado De ficar dando tanta oportunidade E tendo tanto problema Assim, sabe, rapaziada? Hoje eu sou uma empresa Que não... Não que eu não vou mais dar oportunidade Mas eu vedei isso aqui na minha empresa Não quero mais Entendeu? Me desfiz também Porque eu quero comprar Das novas, né? Da frente nova E também estou mexendo com outros projetos Né, rapaziada? Transporte pra mim Nunca vai... Vou deixar de lado Jamais Tá? Mas eu quero Poder trazer Diversificar... Outras coisas, né? Diversificar um pouquinho minha vida Também mexer com outras coisas Estou mexendo com a rede social Graças a Deus Tem dado certo Hoje lá Numa outra rede social nossa A gente está batendo 29 mil Né? E graças a Deus, rapaziada Que a graça de Deus Né? A galera aí tem apoiado a gente Então não faz a gente desistir isso aí Por isso que eu falo pra vocês, galera É quem veio de baixo, tá? Quem não tem... Não tinha nada Começou do zero Com uma dublôzinha Quem conhece minha história Sabe Uma hora eu vou contar Minha história de vida Pra vocês aqui, rapaziada Não foi fácil Minha trajetória até aqui E não é até hoje Mas a gente é batalhador A gente veio do sofrimento A gente é correria Não consigo ficar longe da estrada E é por isso que nós estamos voltando A acelerar o carrão aí E... E tentar tirar um pouquinho Da mão do motorista, tá? Não vou dizer pra você Ó, não compre van E não coloque motorista Não é isso Cada caso é um caso Mas é que hoje em dia, rapaziada Muito difícil você tá encontrando Uma mão de obra Que vai cuidar do seu carro Que vai valorizar o seu bem E que vai te dar um retorno financeiro Igual você Não existe Tira da tua cabeça Tira da tua cabeça Não existe motorista Que vai cuidar Como você cuida Ou vai zelar Tem cara bom? Claro que tem Não tô discriminando todo mundo Tem muito motorista bom e qualificado Né? Mas no meio de mil Você encontra bem pouco Tá bom? Ó os guris aí Cê tá doido Tá bom, gurizada? Então é isso aí, rapaziada Deixa a minha dica aqui Não quero que ninguém leve isso pro coração Mas que realmente É a verdade Dez anos de transporte Então não tô falando besteira, tá rapaziada? É fato Infelizmente Oportunidade Pra motorista que tá se iniciando Tem que ser dada Claro Mas primeiro eu acho que dentro da cidade Ele tem que pegar muita prática Pra depois ir pra uma rodovia E não adianta Então é isso aí, minha tropa Tão passando o PG aqui já Rapaziada Muita gente me pergunta Referente É a questão aí De KM rodado Qual o melhor veículo Pra se iniciar no transporte De utilitário Como fazer pra conseguir frete Hoje Pra quem tá começando Rapaziada Nesse vídeo aqui Assista até o final Que eu vou tá esclarecendo Muita coisa pra vocês Aqui nesse vídeo Eu mesmo Marquinhos aí Das VAM Que cês sabem Mais de dez anos No transporte de utilitário Não sou a melhor pessoa Pra tá dando dica Pra ninguém Tá bom, rapaziada? Eu trabalho de uma forma Ciclando de outra E assim por diante Mas Como tem muita gente Me pedindo Eu vou tá esclarecendo Pra vocês aqui Tá bom, rapaziada? Primeiramente Primeira coisa Que eu vou falar pra vocês Pra quem quer iniciar No transporte De utilitário Primeira coisa Que você tem que ver, rapaziada É o veículo Que cabe no seu bolso Tá? Você nunca vai iniciar No transporte Um exemplo Com um carro Como que eu posso explicar? Um valor muito alto E uma prestação Muito alta Tá? Então tem que ser Uma prestação compatível Meu caso Vou falar um pouquinho Da minha história Eu comecei com a dublôzinha Tá bom? E... Da dublô Eu fui pra uma Ford Transit Não me adaptando Com a Ford Transit Eu passei pra Renault Master E é a que eu tô até hoje Se me perguntar De veículo De van É... Pra começar Marquinho Eu vou indicar vocês A Renault Nem que seja A mais antiga Na carinha de pitbull Que a gente fala Dando boa de mecânica E caixa Não tem carro melhor Pra trabalhar Aquela 2.5 É um carro excelente Baixa manutenção É... Consumo baixo também Faz em uma baita De uma média E... E se falando De carro menor É a Fiorino Né, Piazada? Não... Infelizmente Não tenho o que dizer Eu experiência com van Eu só tenho Com a Renault Master A Ford Transit Eu fiquei bem pouco tempo Então eu não posso Falar muito Da Ford Transit Mas na Renault Master Eu sou Assim... Posso dizer Quase um especialista Pelo tempo que a gente Tem com a Renault E pelo tempo Que eu trabalhei Né? Em cima De uma Renault Master E os mecânicos Que mexem no meu carro Tem anos também Que trabalharam Dentro da Renault E os caras Sabem tudo de Renault Master Que eu admiro o César Tá bom, rapaziada? Então o que eu posso dizer Hoje pra vocês Melhor carro Assim... É... Da parte da van De utilitário A Renault Master É a recomendada Por mim Marquinhos, tá? É... Gurizada, vamos lá Marquinhos Valor de frete Como que você calcula Os fretes, Marquinhos? Como que funciona? Rapaziada Isso aqui Não serve pra todo mundo, tá? Cada um tem uma forma De cobrar hoje É... O seu... O seu KM Um exemplo Que eu vou dar pra vocês aqui A gente aqui da... Da região sul No caso que eu falo A região sul Aqui é a região de Curitiba Como que a gente trabalha Nosguri? A gente trabalha no KM Ida e Volta A Master A Master A Master não Vamos dizer Utilitário A van, né? É... Desde o utilitário Que eu falo É Fiorino O carrinho A estradinha aberta Né? Independente aí Do veículo utilitário Que você tiver Tá bom, Piazara? Vamos deixar assim Pra não... Não ficar... É... Distinguindo Algum tipo de veículo Tá? Todos os veículos utilitários Correto? Aqui na minha região Como outras regiões No Rio Grande do Sul Né? São Paulo E várias outras regiões Pagam no KM Ida e Volta Marquinhos Mas como funciona o KM Ida e Volta? É o seguinte Curitiba-Guarulhos Ele dá uma quilometragem De 460 km Correto? Você vai fazer 460 vezes 2 Certo, Piazara? Que vai dar lá A quilometragem lá de 920 km Certo? Esses 920 km Geralmente de Curitiba pra lá Eu cobro 1,50 km De 1,50 a 1,60 km rodado Você faz a quilometragem 920 Vezes 1,50 Que é o KM rodado Certo? Já vai dar o valor Do seu frete Tá bom, Piazara? Então é assim A gente trabalha Com o KM ali Região de São Paulo Rio Grande do Sul De 1,60 a 1,70 O KM rodado Dependendo 1,60 a 1,50 Conforme A necessidade do cliente Conforme O peso da carga Então assim Tudo isso Conta muito Na hora De você estar fechando Um frete Com o seu cliente E tudo mais E outra coisa Tenta ser o mais profissional Possível Tenta ser uma pessoa Que cumpre o horário Que como se diz Fideliza o cliente Tenta sempre estar fidelizando O seu cliente Para que ele possa estar Te chamando novamente Entendeu? Então cara Hoje em dia Muitas pessoas Que querem entrar No ramo Tem muita dificuldade Com o que Grisada? Com a questão De conseguir Cliente Vocês concordam? Ah Marquinhos Mas eu não sei Por onde começar Rapaziada É uma coisa Que eu sempre digo Ninguém começou sabendo Certo? Por isso Que tem esses videozinhos No Youtube Para poder dar A dica para vocês Marquinhos não é melhor Que ninguém Jamais E nem quero ser Rapaziada Ao contrário Não quero ser melhor Que eu mesmo Todos os dias Eu procuro isso Só que assim Para quem está começando Hoje A plataforma Em alta É o frete braço A maioria dos clientes Você vai fidelizar Pelo frete braço Cara Mas ela não tem carga É só complemento Tem carga sim Se não tem carga Remonta a carga O que é remontar a carga Rapaziada? A região que você está indo Procura tentar Pegar Sei lá Dois complementos Num valor Que vai dar O valor Do teu Do teu frete Você soma lá Exemplo para Guarulhos Com o time Guarulhos Que eu falei E de volta A 920 Desde os 50 Dá tanto Tenta achar Dois complementos E faz Esse remonte De carga E coloca E sobe A volta De São Paulo É mais fácil Você conseguir Pelo frete braço Porque lá em São Paulo Tem muito retorno Ali em São Paulo A maioria dos meus clientes É de São Paulo Entendeu? Aonde São Paulo É a capital Das cargas Infelizmente Infelizmente não Ainda bem Que aquela região É muito bom de carga Mas também não é Toda a região de São Paulo Eu estou em uma região Que não é tão Tão bom de carga Que é mais Que o interior De São Paulo Mas Gurizada Nada impede De eu conseguir Carregar ela também Entendeu? Mas aí Entra a parte Que você falou De ser um bom profissional Por que o frete braço Está com Está assim Com poucas cargas Por quê? Porque a maioria As empresas Estão conseguindo Fidelizar Alguns motoristas Chama direto Já chamam direto Entende? E assim A gente que hoje Divulga bastante Carga nossa No frete braço Também Exemplo Vou dar de truque Que a gente falou Isso no vídeo passado A gente sempre Precisa de truque Mas hoje Através do frete braço A gente conseguiu Bons motoristas Que eu já chamo Eles direto É isso aí Rapaziada Então assim Hoje O negócio O que manda mesmo Aí no transporte É a sua simpatia É a sua dedicação É você mostrar Para o cliente Que realmente Você está Disposto A realizar Aquele trabalho De excelente qualidade Entendeu? E mostrar E transpassar A confiança Para ele Sabe rapaziada? E outra coisa Que muitas Empresas Reparam É no modo Que você trabalha Se você é Qualificado Mesmo Se você chega Na porta da empresa De chinelo De bermuda Se você está De regata Cara Não adianta dizer Que não Isso conta muito Conta mesmo Porta o calor Que for Você tem que estar De calça Bota Camiseta E sempre já Chegar com o coletinho Até na portaria Vão te tratar De outra forma Já vão te ver Como um baita profissional Entendeu rapaziada? Até o segurança Então a segurizada Não precisa Segurança te alertar Ó Você tem bota Você tem calçado Então assim rapaziada Tenta Levar isso Como Uma instrução Que realmente Faz muito sentido E você Que está Pensando Iniciar E não Tem agora Uma renda Ou uma condição Financeira De pegar um carro Num valor Muito alto Começa Com a Fiorininho Não adianta Marquinhos Mas será Que eu consigo? Não existe Será pessoal? Não existe Se eu fosse ficar Esperando Será que dá certo? Será que eu pego Mais uma van? Mas será Que eu vou conseguir Pagar? Eu nunca tinha conseguido Comprar quatro vans Tá? E ter trabalhado Do jeito que a gente Trabalha hoje Rapaziada Não fique esperando Deu vontade Compra Mas correr atrás Também não adianta Comprar Mas eu não consigo Pagar o carro Eu não estou conseguindo Marquinhos falou Para mim que pagava Né? Sendo que você Não corre atrás De frete Você não levanta Sete da manhã E foca no frete brás Até de tarde O frete brás Fecha a carga Em segundos É Segundos Cara Eles postam A larga fechou Postou a carga Chamou Não respondeu Liga 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 Até atender É assim que a gente Fideliza Consegue Consegue Clientela Rapaziada Tá bom? Ó esse frete Eu estou indo Com duas entregas É Ali para o interior De São Paulo Rapaziada 1,50 km rodado Carga leve Tá? Estou Devo estar com uns 800 kg aí Olhe lá Olha lá É Duas entregas Né? Cada entrega É em agências bancárias Né? São peças É Metálicas Ali Eu não sei Para que Entendeu? Inclusive nem fui eu Que carreguei lá Quem carregou Foi a Mari Para mim Que eu estava no dentista Mas é que nem eu falo Para vocês Gurizada Tenha um sonho Tenha vontade Não espera amanhã não Não espera para depois Amanhã Corre atrás Corre atrás Manutenção da Fiorino É quase zero É Baixa O valor Entendeu? Você consegue Estar Fazendo a manutenção Em dia Porque é um carro Que O custo dele Também não é alto Apesar que hoje Os carros utilitários Subiu demais O valor Né? De tabela Por conta da procura Né? Piazada Então rapaziada Que nem eu estava falando É Não fica pensando não Dê a vontade É Se é isso que você quer Se é isso que você almeja Se joga Se joga Que Deus vai abençoar E eu tenho certeza Quem Corre Alcança Mano Entendeu? Vamos falar um pouquinho Também sobre o CNPJ Rapaziada Hoje a gente já é uma empresa Que a gente tem Nosso CNPJ A gente Corre atrás Né? Todos os dias A gente Tem as nossas dificuldades Não é fácil Então assim É um passinho de cada vez Tá? Não comecei já com o CNPJ Entende? Tem dúvida Marquinhos Mas pra mim começar É necessário ter o MEI? Não é necessário Rapaziada Você não precisa de MEI Porque você não precisa De emitir nota Não precisa emitir CTR Não precisa nada A empresa tem a obrigação De te entregar A nota fiscal CTR E manifesto Tá bom? Documentação de carga É com a empresa Não é com você Você é só um transportador Autônomo Vamos dizer É O que você necessita ter Pra começar a carregar O teu veículo Tem que ser placa vermelha Né? Você tem que ter ali A sua NTT No seu nome De preferência Tá bom? Mesmo sendo pessoa física A NTT no seu nome É O documento do veículo Né? É um comprovante De endereço Que esteja também No nome do motorista Ou do proprietário Do veículo Correto Ou carro De preferência No nome do proprietário Do veículo E é isso aí E é isso aí Gurizada E meter marcha Começar Começar a botar Pra derreter Começar a correr atrás Começar a buscar Né? Fidelizar sempre Você tem que ter paixão Você tem que ter paixão Pelo que você faz E eu sou apaixonado Rapaziada Pelo transporte Pela logística Entendeu? Eu sou um cara Que eu sou Fissurado nisso Eu tenho o costume De falar pra galera Todo mundo tem um hobby Né? Tem cara que Ama futebol Tem cara que gosta De corrida Tem cara que gosta De malhar Então assim Eu Marquinhos Sou fissurado Por montar meus carros Do meu agrado Manter sempre eles Do jeito que eu Que eu gosto Né? E transporte 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 Toda minha vida Envolvido com transporte Então é isso aí Piazado Envolvido com caminhão Envolvido com utilitário Hoje a minha paixão É pelo utilitário Né Piazado Sou Um apaixonado Um amante De utilitário Né? Falo isso Não escondo de ninguém Que eu gosto Demais Entendeu? E é isso aí Gurizada Tamo aí Tamo na lida Graças a Deus Já fez 10 anos Aí que a gente Tá na peleia Firme e forte Tem o nosso Contratempo Que aí vocês Te acompanham Eu aí Vocês viram Né? Tombamento de van Van batida E tudo isso aí Mas A gente não desanima Não baixa a cabeça E cada vez que Acontece isso aí A gente volta Mais determinado Mais focado E querendo mudança Mais ainda Então é isso aí Piazado Acompanha esse vídeo Vi que tem muito inscrito Novo aí Já se inscreve No nosso canalzinho Já só no sininho Pra tá chegando Notificação Pra vocês E pro nosso canal aí Pro YouTube Tá recomendando Pra vocês Os vídeos aí Do Marquinho Das van Tá bom Piazado? E é isso aí Tamo aí no tapetão Botando pressa No carro Parei ali Que tem dois colegas Que tá pra trás Aqui Nós vivemos Conversando Mas é gostoso Rapaziada Você Ter um reconhecimento Da galera A galera vê Que a gente realmente É honesto Trabalhador Se dedica Dia e noite No que fazemos Piazado Eu mesmo aí Vim do nada Vim do nada Piazado Vim do nada Hoje poder estar envolvido Com vários influencers Aí É Em eventos A gente foi pra Argentina Junto com o Nick Arts Lá Teu o prazer De conhecer o Pegoraro Entrevistei o Pegoraro No nosso podcast Entendeu? E vou entrevistar Muitos outros caras Aí É E é meu sonho Também Tá fazendo uma entrevista Com o Bocão Tá bom Vou estar deixando Meu convite pra ele Lá no evento Do GFM Que a gente vai participar 9 e 10 agora Vou estar até montando Uma tenda lá Agradecer a galera Do GFM Toda a tropa Do GFM aí O Dedéu lá Pela confiança Pelo carinho Pelo respeito Né Piazado É isso aí Devagarzinho A gente tá chegando É aquela coisa Piazado Que eu Carrego comigo Né Aqui a humildade Prevalece Tá bom Piazado Aqui a humildade Prevalece Onde não tem humildade Não tem grandeza Não tem Deus Não tem nada Então você tendo humildade Você sabendo Levar as coisas Deus Pode ter certeza Que tá olhando pra você E vai te dar Uma bênção Vai te abençoar Não que você precise Ser simpático Com todo mundo Rapaziada Porque aquele ditado Nem Deus Nem Jesus Imagina a gente Que não Somos aí Pecador E tudo mais Mas a gente Tenta fazer o possível Piazado E preservar as boas Amizades A família E é isso aí Estamos aí Sentindo Sentindo Fui só um rapidão Lá pro Betim Voltei E não viajei mais Agora Estamos aí de volta Daquele modelo Piazado Voltamos pra pista Então quem trombar A masterzinha Com a frente mais baixa Do Brasil Já sabe quem quer O próprio Original Vamos que vamos Meus tubarão Curizada Então é isso aí Tiramos o descanso Aqui no posto De uma hora Uma hora e meia Mais ou menos Vamos jogar aí Viu E agora a gente Está indo ali Fazer a descarga A gente está A 90 e 90 quilômetros Vou jogar aí 98 quilômetros Da descarga Mas quem conhece O posto aqui Quem sabe onde fica Na beira da raposa Olha que doideira Sempre que eu estou Vindo para esses lados Eu faço A paradinha Para dar uma descansada Aqui Olha aí Quem conhece Eu tenho foto Naquele avião Lá Junto com o Mario Né mano Bom dia Temos fotos Junto daquele avião Né Temos Aham Quando a gente foi Pox Ah já reveleu O nome do posto Rodomaster Aí ó Rodomaster ainda A Master me persegue Não adianta Beleza Piazada Logo logo Já mostro para vocês O descarregamento Tudo certinho ali Vamos acompanhar Bom Bora gurizada Tamo aí rapaziada Quase chegando ali Na primeira entreguinha 32km 9,50 A previsão Tamo indo na manhinha A gente pegou ali Bastante cidadezinha Aqui Tipo Dos bairros ali Pequenos Sabe Cara Mas uma lombada Em cima da outra O povo Para fazer lombada Uma lombada Em cima da outra Ali Você está doido Desculpa um pouco A tremedeira Aí rapaziada Do aparelho A gente está No improviso Aqui Positivo Aí ó Ei Carro do agro Meu Bora que bora Podia eu Com um pedacinho De terra Também Montar um sítiozinho Uma chacrazinha Para mim Piazada Outro sonho Que o Marquinhos Pretende realizar Colocar os cabecinhos Ligados Gente boa Só para criação Mesmo Tá aí ó Arrochando O que eu lembro É um só Descarregar E carregar De novo Carro do faturamento Tá na pista Vamos para cima Já é bonito Né cara É que você gostou Morar no lugar desse É pesado Quer dizer Eu acho que Eu não conseguiria morar Sabe Para morar Não Mas Para vir Final de semana Dar uma relaxada Dar uma descansada É vamos cortar Por dentro de mais Uma cidadezinha Dentro do Interior de São Paulo Para vocês verem Você tá doido Piazada Já acordamos Franca 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 São Paulo São Paulo É isso meu amor Tá bombando Tá bombando MM aí Tá bombando Vamos trabalhando Turizada Quietinho Silenciosamente E as coisas As coisas As coisas vão fluindo Conforme planejado Graças a Deus Olha para vocês Vê Isso aqui que eu estou Falando para vocês Olha isso aqui Não tem cabimento Não A gente que anda Abaixo Sofre Cê tá doido Motora Olha isso aqui Bem na manha Do gato Olha Deu uma pegadinha Ainda Escorri tudo Piazada Mas também Olha o tamanho Da vila Uma quadra Travessamos a vila Interior Piazada Interior Interior Passamos ali Nos policiais Rodoviários Ali de presidente Prudente Meu Deus Os policiais Estavam dando Borrachada Ali com força Aí nós passamos No modo invisível Né Deus na frente Nós no vácuo Acompanhando aí Rapaziada 29km Agora para chegar Ali no destino Está fazendo O descarregamento Da primeira Entreguinha aí Para graças Ao Senhor Jesus Cristo Tá bom rapaziada É isso aí Vida de vanzeiro Correria Pauleira Uma horinha Uma hora e meia Por dia De soninho E botando o carro Na avenida Vou mostrar para vocês Esse vídeo vai ser um pouquinho Mais comprido Eu quero mostrar para vocês Tanto a nossa ida Quanto a nossa volta Até o 5th de novo Então vai acompanhando aí Se liga Nas modernagens Também que vai estar Vindo aí Tá bom Então é isso aí gurizada Primeira descarga Aqui na agência Do Bradesco Já está sendo realizada O pessoal está tirando o material A gente vai deixar Esse material aqui no canto Depois eles vão recolher Para dentro Tudo bom? Beleza? Bom dia Primeira descarga Está sendo feita Tudo esse materialzinho aqui Só vai ficar as tintas Estão deixando tudo nos cantos ali Depois vão recolher para dentro da agência Está em obra essa agência Agência do Bradesco É isso aí piazada Mais uma descarga Sendo realizada Aqui no interior Do São Paulo Se a gente finalizar aqui A gente já vai Correr lá Para São José do Rio Preto Descarregando lá A gente já prega Voltando né piazada Para Curitiba Provavelmente Fazer um outro carregamento Daí tem o GFM Que a gente tem que Estar preparado Então não vai dar Para trabalhar legal Essa semana Eu queria muito Trabalhar bem essa semana Mas como tem o GFM É melhor a gente Aguardar Depois da festa A gente vai botar Presta no carro Vai botar para correr Sem dó E sem piedade Olha Cidade pequena Não sei nem quantos mil habitantes Tem nessa cidade aqui Mas é uma cidade pequena Vamos aí Cidadezinha Show de bola né piazada Então não perde nenhum vidro O meu vídeo Mais um vídeo Para vocês Tirar todas as dúvidas Para vocês ver como é o trabalho Para os meninos aqui Estou pagando chapa Estou pagando chapa Para os meninos Para eles me fazer a descarga E esse material Tá bom rapaziada Mas nem sempre é assim A maioria das vezes A gente que mete a mão na massa E eu estava até agora Também ajudando eles ali Agora que eu dou uma segurada aí Para poder gravar Para vocês aqui Mas eu estava até agora ali Metendo a mão na massa Com os pés aí Tá bom É isso aí O carrão aí Daquele modelo Bora que bora Pesada Aí eu vou mostrar para vocês Depois que tiver a descarga feita ali Tudo certinho aí Conforme planejado Para a gente partir Para a próxima aí É bom É gurizada Estamos encostando aqui São José do Rio Preto Olha para vocês ver Faltam 38 quilômetros Descarregando aqui Vamos botar no 12 Daqui lá em Curitiba Vai dar o que aí Uns mil e poucos quilômetros amor É né Uns mil e poucos quilômetros A gente vai botar no 12 Piazada Para nós estar lá amanhã E nós já temos carregamento A não ser que Mude alguma coisa Mas já temos carregamento Para amanhã Tá bom meus tubarão Então amanhã Se Deus quiser Já estamos carregando de novo O carrão E bola para cima Não 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 Mas encostando ali no cliente Ali para estar executando Mais uma pesada E é isso aí rapaziada Como eu falo para vocês É Voltei para o tapetão aí Vou estar trazendo bastante conteúdo Bastante coisa É Nova para vocês Quero Estar mostrando para vocês aí Né Bastante coisa aí Para quem quer começar Para quem está Tem bastante gente que tem muita curiosidade Do ramo do utilitário E muita gente Às vezes até não bota fé No faturamento de uma van Tá Desconhece Ou não acredita aí No faturamento aí da van Em 30 35 mil bruto aí Tem cara que diz que Jamais Né Já vi comentários até De dizer Da onde está faturando mais com o truque Pois é Mas a correria nossa É muito maior com o truque Né Pesado Vocês concordam? A gente corre para cima e para baixo E roda mais que notícia ruim Olha quantos mil quilômetros Está minha van aí Né Então Olha lá Deixa eu ver se eu consigo mostrar Para vocês aqui Dá para vocês verem aí Olha a quilometragem 375 mil quilômetros rodados É É isso mesmo Imagina Então só precisa ter uma base Quanto que roda o carro Eu peguei ela com uma quilometragem Bem embaixo Sabe o tanto que eu já rodei com esse carro aqui Mas é isso aí Piazada Vamos para cima Vamos aí na corrida maluca Comentei com vocês já Lembrou que eu desfiz de uma van minha Será que comentei? Comentei com ele Não lembro Não sei se comentei ou não Vendi uma das minhas vans Tá Piazada Vendi uma das vans Vanzinha lá A 02 eu vendi Aquela que trabalhava com o Guilherme Lá que era o Grilo Vendi Eu e a Mari estamos com De momento Alguns outros planos E vamos se desfazer de mais uma Por enquanto Vamos ficar só com duas vans Aí rapaziada De momento tá Aí vamos ver aí Aquecendo o mercado Aí para o ano que vem A gente vai E mergulha de ponta cabeça Aí nós vamos mais novas E é o nosso plano Tá Piazada Tá comprando Master das novas aí tá Da frente nova Que nem essa aqui Colocando pra trabalhar Aí colocando pra faturar E também Motoristas qualificados Motoristas que tenha Seja capacitado Pro trabalho Neto de azar E os bonitas como? Arrochando o carro Logo mais eu mostro pra vocês Ali a descarga Dar as tintas ali Já estão vazios Se Deus quiser 33 km pra encostar Mais uma carrada aí Que deu certo Graças a Deus Fica a frente Socado embezada Que nós estamos andando No limite do limite Tá ralando Para-choque no chão Vocês não estão entendendo não Seis Já passei Será que eu já passei Toca quatro Patrão doca quatro é onde? Quatro Quatro Tá seis Será? É Porque ele tá com defeito de fábrica Que isso? Você achou ele tá muito baixo é? Expedição ali atrás Olha lá Baixa mais um bocadinho ainda A expedição é lá então Ele falou na quatro? É Ali é pra trás Expedição se vai carregar Acho que deve ser Aham Ali atrás Pelo de caminhão Vermelho E aí Vou avortar Pode avortar de ré Meu irmão Pode ser Então tá bom Vamos lá Valeu Obrigadão Tamo junto Isso aqui só os Anormais Entende Não adianta É só pra quem gosta Piazada Os caras acham Acha diferente Acha estranho Tem uns que Fala que loucura Isso aí Você é louco Carregar um carro E andar desse jeito Mas cada um com seu estilo Cada um com seu gosto Não adianta Eu vou falar pra você Que não tem De conforto Pra trabalhar Pra tudo O carro Você tá comigo andando Pra cima e pra baixo Valeu amor É verdade Eu achei tranquilo Confesso pra você Não é o conforto Também Não vi diferença Juro Isso que eu sou bem É originário Meus cubarão Isso que eu sou chata Mas confesso Que não Não sente diferença Bom Se for pela lógica Pela lógica Você é aqui Esse recebimento Cadê a expedição Eu passei aqui Se for pela lógica Cara Se for pela lógica É aqui Deixa eu dar uma olhada Ali rapaziada É Aqui é esse recebimento Deixa eu ver Onde que é a expedição O cara É com a K4 Bom Eu passei ali O cara Eu sou mais contigo Porque tem empresa Que não é permitida Aqui dentro Sabe Ainda mais montadora Então é isso aí Rapaziada Estamos carregando aqui Uma carga Pra montadora Tá A gente costuma falar Com essa automotiva Mas geralmente É pra indústria Depende de muita coisa Sabe Ó pra vocês verem Esse cachote aqui Tem praticamente quase Mil quilos Rapaziada Se vocês olharem Na etiqueta Não sei se vai ter aqui Vamos ver se elas acham Vai ter o peso Tá vendo Ó 970 quilos Quase praticamente Mil quilos Tá bom Só esse Só esse Só esse cachote De ferro aqui Só vai vir mais um coletezinho Pequenininho lá atrás Mas já estamos Com o material carregado Né? Vocês podem verificar aqui Eu passei duas cintas Passei uma cinta É... Por cima E aproveitei a mesma cinta E puxei ela É... Puxando pra trás lá Pra poder Não correr Pra frente Né rapaziada Pra gente ter total segurança Lá Pra vocês acompanhar aí Não liga O baú tá sujo Esse jeito Não deu nem tempo De varrer Como foi o material Que foi com o isopor E tudo mais ali Acabou fazendo essa maderna E uma manhã A gente Chegando que o tímulo Ela vai dar um grauzão nela Vai deixar ela Do estilo Que os gurigostas Boa lhe pesada Então é isso aí Ó Mais um carregamento Aí Que vocês acompanham Vocês vê Dá ó Desde ontem rapaziada A gente parou Uma hora e meia Pra dormir até agora Uma hora e meia E dali então Até agora Paramos só uma hora e meia E paramos pra almoçar Eu e a Mari Numa cidade Se eu não me engano É... Valparaíso Né Aproveitamos Já era o horário de almoço Abasteci Já fui atrás de um restaurante Né Me informei com o pessoal No posto O pessoal me orientou Onde já era o restaurante Fui até lá Almoçamos De lá A gente correu Pra São José do Rio Preto Descarregou Então Vinha vindo embora Tava descendo uma boa Até cantar essa carga Aqui nós tivemos Botar pressa no carro Pra chegar Às nove Tinha que chegar Até às nove e meia Cheguei nove e doze Aqui Pra dar a entrada Portaria E tá entrando pra dentro Fazer o carregamento Tava descendo Para o carro Frentinha Frentinha dedicado Então é desse jeito Tá Piazaro Sempre trabalhei dessa forma Tá A gente não tem preguiça De botar o carro Pra correr Então uma dica Muito importante Pra quem quer iniciar Aí Trabalhar como autônomo Você faz o seu salário Você faz A sua A sua comissão Vamos dizer Você faz o seu ganha-pão Então é daquele jeito Piazaro Quanto antes você descarregar Mais rápido você descarregar Mais rápido Vamos patrão Mais rápido Você consegue Arrumar outra carga Você carrega outro frete E nisso você vai fazendo Um montante E você consegue Ter uma renda Pra conseguir Tá pagando a prestação Tá pagando o seguro Do seu carro Não dói a mão No chofer Não cai Então é basicamente Isso Piazaro Não pode ter preguiça Tem que meter as caras E fazer Acontecer É você E você E acabou Tá bom rapaziada É dessa maneira E botar a pressa no carro Vai mudando Isso aqui pra mal Não é guri descarra Né velho Não é porque é meu não Você tá maluco Essa lote Frente mais linda Tá conhecida Mike Lothel Tá famoso Você tá doido Onde vai Todo mundo Compreguenta Vuzina É o carro do horário Cagou meus guri Olha aí A carretona aí Descarregou Tá indo embora Agora Sei lá se tá indo embora Se tem que carregar Eu falto só um paletinho Pequenininho aí Pra gente poder Tá finalizando Tá bom É isso aí Bora de marcha Logo mais Eu vou mostrar A carrada pra vocês Até Araucária Aí Acompanha aí Não perde nenhum stories Ó Tá chegando Na rede social Piazaro Não perde nenhum stories Só pra você ver Com a cabeça Não perde o videozão aí Não perde nenhum stories Essa foi boa Não perde nenhum vídeo Piazada Da correria das vans É Nós estamos Com a cabeça Milhão O cara tá até atordoado Uma hora e meia Olha a hora que é já Só estamos com armosco Na barriga O cara tá até vendo Coisa já Piazada Mas não tem tempo ruim Piazada Quem sabe Faz ao vivo Tem levado em quarto Não tem nada aqui não O próximo do jeito Que nós estamos gravando Tá aqui ó Com o celularzinho Na mão A mão tudo suja Aí ó Gravando Aí a patroa tá lá dentro Com o carro dando Descansadinho Aí estamos aí Na liga Ela não gosta De filmar ela Tá vendo Ela fica brava De filmar ela Ó Ó a mão do Do chofer Como que tá aí ó Ó parece uma sereia Só descansando Você tá maluco Nós aí Botando pressa Botando pressa Até nos caras Pra carregar aí Rapaziada Meu Deus do céu Veja a hora De finalizar a estreia Aí as mãos Do chofer aí Meu Deus do céu O chofer tá cambiado Mas estamos aí Piazada Precisamos tomar um banho Né Mas logo a gente Já vai parar ali No 67 Ou no 68 É no 67 né Descendo né Ou no Melhor no Dionísio Que eu gosto de parar Paramos no Dionísio Lá tomamos um banhão Lá Esquece Comer aquela parmediana E daí botar a pressa Na verdade A minha carga é só Pra amanhã cedo Né Piazada Então não tem tanta urgência Amanhã é a partir Das 8 horas da manhã Então assim A urgência era pra coletar Pra descer É naquele jeitão Na moralzinha No trote do corote Tá bom rapaziada Vai acompanhando aí Tamo aí na lida Mais um carregamentinho Com a graça Nossa Senhora Jesus Cristo E sempre agradecer a Deus Por tudo rapaziada Nada a reclamar Somente agradecer Então é isso aí O meu incentivo É a minha palavra Que eu tenho pra falar Pra quem quer começar Quer começar Mete as caras Piazada Começa Será que vai dar certo Será que não vai Mano Tem muito cara Mas será Tira o será Da sua vida Foca no teu progresso Corre atrás Que vai dar boa É marcha Piazada Não pode ter medo não É botar pra trabalhar o carro Não tenha preguiça Tá bom E o que depender de mim aí O que eu puder passar Pra vocês aí De experiências que eu sei Não sei tudo rapaziada Quem sou eu Né Aprendi sozinho E peguei muita experiência Vendo E Não tinha na época Quem me ensinasse Eu acompanhava ali Bem poucas pessoas Que trabalhavam com van Se eu não me engano Das poucas Que trabalhavam com van Um cara que eu acompanhava Era o Tampico Quando o Tampico Trabalhava com van Tá ligado rapaziada Tive a honra de conhecer o Tampico Tive a honra de fazer rapidão Com o Tampico Então é isso aí Então é isso aí Minha tropa Os notinhas Tudo em mão já Olha o último paletinho Carregado Tá bom A gente vai dar sequência Na nossa carrada Até arar o cara lá Que tá fazendo a descarga Tudo certinho Eu vou mostrando Pra vocês tudo Em primeira mão Tá bom rapaziada Ai graças a Deus Pesada Sentado Eu tava ali sentado Começando com a Mari Já começou a vir sono Pesada Fica parado né Pesada Já viu né Começa a bater aquele soninho Graças a Deus Eu já dei uma despertada É isso aí Vídeozão Top pro canal Vídeo Vale a pena Vocês conferirem Viu Vamos pra cima Então é isso aí Minha tropa Bom dia Com Jesus Estamos aqui já na porta Da empresa Já deu uma entrada Na nota Tudo certinho Pedido só pra guardar Daqui a pouco Os caras já vão estar Chamando a gente Pra estar fazendo a descarga O caminhão de trás Já tá liberado Pra entrar Agora não tem o que fazer Rapaziada É esperar Não é possível Queimou Uma LED minha não Agora fiquei chateado Olha lá A LED da frente Não estragou Pra vocês verem Rapaziada É top Essas LED É Clareia bem Clareia Mas cara Eu vou falar pra vocês Eu me incomodei Com essas LED aí Tô me incomodando Na verdade Comprei É top Clareia bem Pra caramba Mas Já não tô curtindo Já me incomodei Vamos ver na parte de trás Na parte da frente Eu já me incomodei Não é só nessa van Na outra lá também Eu me incomodei Com essas LED aí Olha aí Aqui também já tá Já tá Querendo dar Da PT Olha lá pra vocês verem Aqui ó Piscando tudo Despertinho dentro Tá vendo Filé Olha aqui ó Olha essa outra aí ó Então eu vou remover Tudo elas Comprar umas LED top Hoje também Já tá colocando Mas Cara Só me incomodei Com essas LED Vamos ver se a gente Acha uma mais forte Mais bacana Patrão Tá liberado o celular Liberado Tá bom Bora Olha aí ó Liberou pra entrar E fazer a descarga Isso aí rapaziada Graças a Deus A porta da empresa Aqui em Araucária Descarregar E correr Fazer as modernagens Correr pra poder Deixar o carro No talento Que mais tarde Tem live Vá acompanhando aí Pra vocês verem Tudo em primeira mão aí Vou soltar Vou ver se eu consigo Já soltar esse vídeo aí No mais tardar Amanhã Hoje é Quarta Piazada Não Terça Quarta-feira O videozão já tá no ar aí Hoje é terça-feira Quarta-feira Já vou jogar o videozão No ar aí Da carrada aí Deu tudo certo Carregou Descarregou E porra e taca Correr atrás Tem mais isso aí Hoje ainda Correr atrás As LEDs do Switch E as LEDs Dos pisca Top as LEDs Cara É sensacional Sensacional rapaziada De noite Mas não aguenta Ó Vou ter que trocar os milhas Também Trocar as lâmpadas dos milhas Hoje É mexer com o LED Rapaziada Rapaziada Então é o seguinte Vamos ficando por aqui Com mais um videozinho Pra vocês no canal Já foi feita a descarga Não deu pra filmar Pra vocês ali Que eu tava desamarrando As cintas As coisas Ficou muito tudo suja Mas já foi feita a descarga Olha o que Que aquele Palete me trouxe aí Esse transtorno Mas é que Cara Esse Essa forração Do assoalho dela Não é próprio Pra ela Tá rapaziada Isso aqui não é o ideal Pra ela O que que eu vou fazer Vou arrancar fora Vou colocar outra Assim que vai voltar Do GFM lá Vou tá pedindo pra Glau Tá fazendo esse serviço Pra mim aqui Pra eu poder voltar A trabalhar Beleza rapaziada Então vai acompanhando aí Se gostaram do videozão aí Já deixa teu like Deixa teu comentário E qualquer dúvida Também deixa aí Na descrição do vídeo aí Um comentáriozão top aí A gente vai tá Tentando responder Todo mundo Na medida do possível Beleza meus tubarão Um forte abraço Marquinho Mais um vídeo aí Que eu vou deixando Pra vocês ali Pra vocês terem assistindo aí Tá bom Deus abençoe E até a próxima Tamo junto Tô